Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aqui desse mundo azul que todos vocês adoram. Eu, inclusive, né? Não podemos negar, né, gente? Vamos aí de perguntas e respostas engraçadas, parte 20. E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de curtir, de comentar, de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias. E agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. Belezinha? Que bom, que bom. Gente, eu sempre repito a mesma coisa. Eu fico passada com a criatividade desse povo de criar perguntas para esse homem. Não é brincadeira, não. Ô, Vitor, o cara falou que é novo aqui e ele está perguntando o que é malabete. Malabete? Malabete? Sei lá, velho. É quando você está esplêndido, tá ligado? É. E os dois são as expressões aí, nem ele sabe quais são as expressões. É pronto, é isso aí, com um caba tá do caralho. Achou o seu gorro? Não, não achei não. Olha aqui, eu estou usando o quê? Essa conta aí está errada, viu, filho? Achou o gorro. Essa conta aí está errada. É, não, mas também esse daí, pô, foi demais. Parece eu, perguntando as coisas. Tá hostil, hein? Ó, cursa a perna para você se você raspa o pelo do pôr, pôr. Quê? Não, amigo. Se você, ó, se você... Fiquei em ir para o salão. Você vai receber a visita, pô. Vixe, está escorre, ó. Você sabe das coisas. Eu não varrei o popote, né? Deixa a peruda mesmo. Essa porquê quer um pós, vai, velho. Não estou entendendo. Ai, eu não me ignoro não, meu querido. Não sei quem perguntou, mas eu não me ignoro não. Ô, Vita. Cala, amigo. Fala, amigo. Minha mãe, quando ela não quer receber visita, ela coloca a vassoura atrás da porta. Ah. Ai, dentro. Gente, isso é do rumo. Não sabia que era comum no Nordeste. Mas é o que a gente chama de... O Fê, ó, ele... Hábitos daqui, né? Eu sei, Mizinho. Quando você está jogando Dark Souls, você esquiva rolando, rolando e rolando. Quantas roladas você aguardou. Olha aí, ó, tá vendo? Isso é criatividade na hora de fazer uma pergunta. Vai tomando um cu aí dentro, Douglas Henrique. Ó, tem um cara aí que está conversando com a japonesa nativa, amigo. Estou trocando ideia que uma menina japonesa é legítima. E ele está afim, mas estou sem assunto. Dê uma dica, amigo. Meu amigo, que assunto é? Assunto é o que vier, conversar sobre coisas bonais. Fala sério. Isso é coisa que você pergunte para mim. Só não conversa sobre estrela e constelação, porque esses caras assim é foda. Caralho, a constelação de Vênus está uma maravilha hoje. Porque assim como o seu olhar, as coisas estão... A questão não é sobre o que falar, mas é sobre o que não falar, né? Então eu quero falar um negócio desse, amigo. É. Pô. Essa japonesa é que você falou aí? O que o cara está... É, mas ela está onde? Ela faz um jutsu. Faz um jutsu do Naruto, pô. É a prima, amigo. Faz um cagaibushi aí, zoeiro. Que bucha. Faz um pastel zoeiro. Você é chinês, porra. Caralho. Já assisti Donnie Darko? Eu não sou muito chegado em filme chinês, não, velho. Esses filmes que o cara que é de Karate, o cara dá uns pulos muito doidos, nada a ver. Eu acho meio zoado, tá ligado? Donnie Darko não é disso não, filho. Donnie Darko é... Cara, é um filme... Coelho mutante, porra. Assim, eu assisti e entendi um pouquinho. Donnie Darko é tipo ficção, porra. Senti por pis e caralho. É, coisa de viajo no tempo, buraco de minhoca, essas coisas. Donnie Darko não é aquele chinês, não, que luta pra caralho? Não, não, não. Ele tá confundindo. Não, aí é outra coisa. Donnie Darko é com aquele Jake Dilanthal, porra. Tá confundindo aí, porra. Você tá confundindo, hein, Mark? Não. Não, eu tô falando... Donnie Darko é com... Não, você é que tá confundindo. Eu pensava que Donnie Darko era aquele chinês lá que vai pra prisão, tem um filme dele que ele vai pra prisão, bota pra arrombar, tá ligado? Não, não, pô. Prisão? Não, pô, aí você tá confundindo. O Donnie Darko é com Jake Dilanthal, aquele filme de ficção sobre questão de viagem no tempo, buraco de minhoca, aquelas paralelas. É, eu já vi. É um filme bem complexo, gente. E é um filme de antigo. É isso mesmo, pô. Pô, eu confundi, pô. Os caras da live tão hostilizando, não vão tomar no cu, cara pode confundir, não, velho? E aí, vim dizer, você é Donnie Darko? Aquele filme chinês, os caras tão... O rito tá sabendo legal, hein? Não, pô, porque uma vez eu procurei no Netflix lá, Donnie Darko, ia parecer um chinês. Tinha um filme dele que ele tava lá. Parece aqueles memes, não, eu acho que eu baixei o filme mesmo. Eu tava assim, eu tô lá na cadeia, botando pra arrombar. Eu digo, caralho, eu fui assistir com a minha namorada, ela falou, ó, velho, muda de filme aí que eu tô quase dormindo, velho. O cabo encontra um véio lá na cadeia e bota pra arrombar, os caras dão no véio. Aí o véio, porra, velho, eu sou véio, não consigo fazer nada, ele falou, relaxa que o pai é homem. Relaxa que o pai é homem. Esse filme, olha o link, mano. Não consegui identificar esse filme nele. Ele ficou no meio, ficou tranquilão, pô, relaxa que o pai é homem, tá ligado? Na moral mesmo, velho. Posso ser gay e cristão? A mim você tá sendo um pouco incoerente, mas cada um fala o que quer, né? Um pouco incoerente que é o robo. Obrigado, vamos ter falado isso. Um ou outro, né, Vitor, igual a você. Você é seu. Brincadeira, porra, aí é foda. O que é que você quer dizer com isso? Eu não entendi o intuito de você ter dito uma barbaridade dessa. Não, que eu lejo dois não. Brincadeira, porra, aí é foda, né, o cara já chega com... Apariza aí. Rapaz, agora eu já vi, filha da puta, cortou o áudio, velho. Filha da puta, meu irmão. Quem fez isso? Quem fez isso? Foi o imbecil que não sabe pegar um áudio, não, mano. Ele tem que botar pra tocar e gravar com o celular. Peraí, deixa eu ver em câmera lendo como é que fica. Você é um otário, né, velho? Você é um otário, meu irmão. Olha, vocês estão vendo aí, né, o poder de tirar as coisas do contexto. Tem que tirar esse amigo aí, ó. Agora a gente faz em câmera lenta pra dar aquela melhorada. Não, pode não fazer isso, não. Eu sou sempre gay e cristão, ali você... É, foda, velho. O pessoal do chat aí, cara, pode falar. Vocês acham que o Vitor pode ser gay e cristão ao mesmo tempo? Por favor, alguém que tenha um entendimento maior aí, porque ele tá sofrendo com isso desde ontem. Ele está com uma dúvida. Por isso que ele paga de ateu, entendeu? É, o Vitor falou ontem. Ele é ateu por isso mesmo, porque não pode ser os dois. Não disse isso, não. Ah, não? Você tá tentando ser os dois então? Dá, porra. Nada disso mesmo. Massa, massa então, cara. Vai se fuder, você e o Mark. Você tá feliz com isso? Para dar aquele grito do Shafoo de novo. O Thiago DS tá perguntando, Vitor, ó, como o Didacto Popular, quem não chora não mama, é por isso que você vive chorando? Aí dentro, viado. Ele falou, você é um bichona, aí dentro, viado. Vamos perguntar aqui. Você tem um cachorro chamado pau no cu. Você prefere sair de casa, você deixa o pau no cu ou não pau no cu? Não, nada disso, amigo. Vai se fuder. Você é tão ruim nos jogos, velho. Rodrigo, é porque é o seguinte, velho. Eu fico jogando enquanto eu tento conversar com todo mundo. Aí não dá pra prestar atenção em uma coisa só. É que nem se eu fosse fuder com a sua mãe que vai sendo com a confe. Não ia ter que acontecer o negócio dela. O que é isso? Revoltado. Já que você tá falando que você é tão ruim quando você tá jogando, conversando, lendo os comentários. Por que quando você tá gravando, você é ruim também? É porque eu fico falando o tempo todo, velho. Aí eu pego a concentração no jogo. Esse cara é ruim jogando, mas vocês ainda não me viram. Jogando. Por que você não atira na águia? É, Otávio. Eu não tava atirando na águia, não. Eu não tava atirando na sua mãe, na seta, né? Eita! Opa na fé. Ai, caramba. Gente, é sempre muito... Como eu falo pra vocês, é muito curioso. A criatividade que esse povo tem de estar perguntando as coisas pra ele. De uma forma que tu fica impressionado. Olha, vou te dizer. Cada um, igual a história do ditado. O ditado que o menino acabou de falar. Meu Deus do céu, o outro do cachorro. Não, não dá, gente. É muita criatividade. Mas é muito bacana. Às vezes ele tá distraído, né? E do nada vem uma dessa. Caramba! E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.